Qual é o impacto hoje da metodologia Agile no mercado de trabalho? A metodologia Agile, ela virou uma palavra da moda, mas na verdade ela busca alguma coisa que o Lean buscou lá atrás. Eficiência operacional focada no cliente. Então toda vez que a gente fala, poxa, eu quero focar no cliente porque isso dá mais resultado de negócio, os times falam, tá bom, mas como que eu faço isso? Com projetos planejados para dois anos, com ciclos muito grandes de aprovação financeira no início do projeto. Então quando o projeto ele entra mesmo em produção, quando ele vai para a mão do cliente, às vezes ele não faz mais sentido. Então no mundo que está muito ágil, que está muito exponencial, a gente precisava de uma metodologia que ela fosse por definição alguma coisa, que eu olho para o cliente, vejo o que ele realmente precisa, genuinamente, que problema e necessidade eu quero resolver, planejo entregar alguma coisa em ciclo curto, então rápido, para que isso faça sentido ainda, e daí eu vejo se funciona ou se não funciona e dou os próximos passos. Então a ideia do Agile no final não é só porque é uma moda, é porque ele é um jeito muito eficiente de fazer negócios, focado no cliente, e entendendo se isso deu resultado ou não muito rápido. O impacto disso no mercado, ele está mais lento do que quem estudou e quem se apaixonou por isso muito cedo, achou que aconteceria. Por quê? Na minha opinião, porque ele nasceu no mundo de tecnologia. Hoje o que está acontecendo, onde a gente está tendo muita velocidade, e lá no Itaú a gente já está com programas nesse sentido, é que quando o Agile para de ser alguma coisa só de mente de tecnologia, passa a ser uma coisa de negócios, passa a ser um modelo de negócios, um jeito de planejar as iniciativas e de fazê-las darem certo, de focar no cliente e fazer essa experimentação, é imbatível. Então hoje a gente já tem alguns experimentos, junto com a área de finanças, para propor hipóteses, olhar o cliente, fazer pequenos MVPs, coisas que eu faço num ciclo mais curto, entrego na mão do cliente, ele testa, faz sentido, faz, não faz, eu abandono, faço algum outro teste, vou para outra. Então esse ciclo de experimentação, de entrega, de teste na mão do cliente, de retorno, feedback constante, dá muita eficiência para o negócio. Acho que essa que é a grande movimentação que aconteceu. Então os grandes bancos, as grandes empresas, elas estão parando de fazer planejamentos estratégicos de 3 anos e projetos de 1 ano, para olhar objetivos e resultados-chave, o QRs, de 1 ano, e planejamento de entregas de 3 em 3 meses, por exemplo, na mão do cliente. E no meio disso, as experimentações. Acho que essa é uma grande revolução que está gerando o modelo ágil, a metodologia ágil, não porque é uma moda, mas porque traz resultado de negócio. Agora, a partir do momento que as empresas começam a mudar o seu planejamento, mudar as suas estratégias, isso passa a exigir um novo tipo de profissional. Quais são as características? Quem é esse novo profissional? Passa a exigir um novo perfil de profissional em todos os níveis. Então no nível estratégico, no nível dos executivos, passa a exigir um executivo que também entende o time que tem, que dá autonomia com limites, somos um ambiente muito regulado, mas para que o time crie o que for melhor para a empresa e para o cliente. E não é mais aquele executivo, que muitas vezes é a nossa história, o herói que fez alguma coisa importante e que direciona todo o time, mas é mais um líder servidor mesmo, é mais um líder que apoia e dá essa segurança executiva para o time, de que ele está na direção certa para que ele focado no cliente entregue o melhor. Então no nível executivo tem uma mudança enorme de atitude, de colaboração. No nível do profissional, uma mudança que existe é que, quando a gente vai colaborar, quando a gente vai trabalhar, e aí geralmente os times são multidisciplinares, a primeira reação que acontece é, não, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, você é o desenvolvedor. Então é o seguinte, você desenvolve, sobe parede, eu sou arquiteto, fico desenhando aqui caixinhas, e você é o engenheiro, pensa aí como que as coisas se integram. E na verdade, conforme o tempo passa e os times ganham maturidade, esse trabalho em conjunto, com um propósito único, que tem que ser o cliente, e o cliente, essas especialidades vão se difundindo. E esse time que trabalha sempre nesse mesmo domínio, nesse mesmo assunto, vai ficando, a multidisciplinaridade passa também a ser um aprendizado constante. Então o engenheiro acaba entendendo, agora eu entendi a técnica do arquiteto aqui, então eu posso arquitetar um pouco também. O desenvolvedor fala, poxa, agora nós estamos trabalhando em conjunto, eu posso explicar para esses caras que eles estão pedindo para fazer um viaduto, desenvolver alguma coisa que essa tecnologia não comporta, vamos por outro caminho. Então essa sinergia leva um tempo, mas o novo profissional, ele é mais plural. Não basta simplesmente ter um monte de especialistas, mas também uma atitude de colaboração, aprender constantemente, assim, está aberto para aprender, e a parte muito forte de entender o foco no cliente, entender o propósito daquilo. Isso é um desafio nas grandes empresas, porque muitas vezes o cliente, ele está longe, tem uma camada antes dele, que é a área de negócios de produto. Então outro fator importante é a integração da visão de negócios com a visão de tecnologia. E no caso específico do Itaú de Banco, como é que vocês estão fazendo para formar ou para atrair esse tipo de profissional? Então, eu sou da área de tecnologia, de práticas, então a missão é colocar metodologias que façam sentido e que os times queiram usar, e aí em parceria, uma parceria excelente com a área de pessoas, a gente tem mudado um monte, quebrado, eu falo dinamitado, vários processos e paradigmas de muitos e muitos anos. Um deles é que sempre o Itaú prezou muito por trazer só profissionais de instituições de primeira linha, faculdades de renome, e muitas vezes esses profissionais, eles até faziam uma passagem brilhante pela empresa, aprendiam bastante e acabavam indo para o mercado. O que a gente tem feito agora é um outro jeito de captar pessoas, geralmente com hackathons. A gente pega um problema real do banco, alguma coisa que faz parte de um projeto real, junta as pessoas aleatoriamente em grupos, e esses grupos competem, eles têm que resolver aquele problema em um determinado tempo. Não importa se o problema está resolvido ou não, se vai para a produção ou não, mas esse ambiente onde essas pessoas desconhecidas, de formações diferentes, têm que colaborar. É possível você observar e captar exatamente o perfil que a gente quer com o conhecimento, com a capacidade de aprender, e também com o comportamento correto de colaboração. Então, esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu acho que foi uma feliz, assim, surpresa, foi que a gente começou, junto com a área de pessoas, a gente derrubou o dress code. E quando a gente derrubou o dress code, apareceu de cara um mito, assim, não, peraí, eu tenho um kit de bermuda? E aí, a campanha do nosso marketing, nosso handle marketing, foi fantástico, porque ele falou assim, não, vou como sou. porque a gente é muito plural, a gente tem profissionais de todas as idades, de todas as realidades, né? Então, assim, cara, não, eu tenho terno, eu vou de terno porque eu gosto de terno, eu vou representar o banco fora, eu vou visitar um cliente, então eu tenho que ir com a minha melhor roupa, etc e tal. Eu estou num projeto interno, eu preciso me concentrar, então eu preciso ter a tranquilidade, a intimidade que eu tenho na minha casa. Então, você pode ir com a roupa que você se sentir melhor. Então, hoje, a gente quebrou, já derrubou o dress code, eu vou como sou, é uma realidade. Tem gente de terno ainda, quando está representando a empresa, ou quando está indo em uma reunião do comitê executivo, acho que é mais uma questão de respeito, mas a gente tem trabalhado de uma forma mais à vontade, e de fato, deu mais produtividade e reteve vários profissionais. Então, vários profissionais que a gente precisa, que são digital, e que tem a formação e o comportamento que a gente quer, por conta da roupa ser mais livre, dele poder ser ele no ambiente de trabalho, ficou na empresa e tem abraçado cunhas e dentes a transformação digital. Só dois exemplos, tem mais alguns outros.